Professora Franciele, obrigada pela sua dedicação, você merece sorrisos e gratidão. Você é o braço direito dos professores, o ombro amigo dos alunos e os ouvidos da escola. Que Deus se abençoe e te alumine, pois você é muito especial. Desejamos que você continue sendo essa pessoa genial. Professora Cláudia, muito obrigada por me fazer acreditar, crescer e me sentir melhor e sonhar. Pelas tuas palavras, meus momentos que eu precisei, aprendi a acreditar, é o melhor que eu posso ser. Professora Débora, muitos conselhos têm de nos dar, todos nos fazem refletir e mudar. Compruntamentos e pensamentos estamos com o nome, com sua orientação que vem nos guiando. A eterna abastidão no fundo do coração. Obrigada por nos ajudarem a encarar o coração. Ser educador é ser um colecionador de sonhos que busca sempre a esperança de um mundo melhor. É ter na alma a essência de um guerreiro, que mesmo em meio às dificuldades, não desiste da batalha, porque sabe que no fim vai valer a pena. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão.